Robson, boa tarde, Brusque não vence a 6 jogos, o Figueirense só precisa não perder em estar classificado, como que vocês estão com isso em mente, estão se sentindo confiante, vão sair de Brusque com a classificação? Boa tarde, sim, não passa pela nossa cabeça em não classificar, a gente vem trabalhando bastante, a gente vem oscilando também, mas a gente vai sair de lá classificado, se Deus quiser. É só ver no absolutamente, eu queria que falasse um pouco como é que está a vibe do elenco de vocês nessa decisão indiçada, vocês estão mais preocupados com as precisão de inscrição e ainda não fizeram gol fora de casa, ou pelo bom retrospecto do Figueira contra a equipe do Marr, que não perdeu desde 2019? A gente confia no nosso trabalho, a gente vem trabalhando bastante e creio que a gente vai sair de lá classificado. Vocês falam entre si, discutem bastante, a questão de fazer cálculos, até mesmo com uma derrota vocês podem acabar se classificando, então depende muito dos outros jogos também, eu queria que falasse disso, se vocês discutem também as possibilidades todas. Sim, sempre tem essa discussão, mas a gente está focado em ir lá e fazer o nosso trabalho, que é buscar a vitória, buscar a classificação dependendo da gente só. Robson, são três meses de árvore que está ao longo de hoje, eu queria saber como está esse trabalho do grupo, está conseguindo assimilar todas as ideias do treinador, ainda falta alguma coisa, como está sendo esse dia a dia de vocês? Sim, a gente vem em evolução, é um grupo novo que está sendo formado para esse estadual, mas a gente vem em evolução, a gente vem trabalhando bastante para a gente entrosar ainda mais e continuar nessa evolução que a gente vai melhorar. Pessoal, nas últimas duas partidas, você perdeu nas duas, a postura da equipe foi um pouco mais intensiva, deixando o adversário trabalhar com a bola. Para esse jogo contra o Brusque, o que o Cristóvão vem pedindo para vocês? Vai ser um jogo onde nós vamos poder ver um Figueirense ativo, um Figueirense que quer ter controle do jogo? Sim, a gente vai para lá para pressionar, a gente precisa do resultado para a classificação e creio que ele vai pedir, ele está pedindo para a gente pressionar e ficar bastante com a bola para a gente sair de lá com resultado positivo. Alves, qual a palavra que mais você viu durante a semana do professor? Confiança. Você falou que tem a oscilação, eu queria que falasse qual é o principal ponto que vocês vêm para que essas oscilações estejam ocorrendo de uma maneira que não é o ideal, principalmente tendo algumas boas partidas e aí na finalidade seguinte já vai lá e não se sai como gostaria. Então, eu queria que falasse qual são os principais pontos dessas soluções. Então, essa oscilação acho que é por causa de um pouco da confiança, a gente vem de uns jogos bons que a gente entra confiante e na outra partida já a gente deixa a desejar um pouco e então é trabalhar bastante nessa confiança, trabalhar bastante para a gente melhorar, para a gente não oscilar tanto e manter mais uma regularidade durante o campeonato. Fábio, eu queria saber de você o que dizer para o torcedor do Figueirense que vai se deslocar até o Lusk e o que você pode dizer para ele deixar o ensaio do torcedor? Confiar, confiar que a gente está trabalhando bastante e tenho certeza que a gente vai chegar lá e vamos dar o nosso melhor, o nosso máximo para buscar essa classificação. Então, eu não estou feliz com a nossa campanha, eu acho que a gente deveria ter se saído melhor. Eu queria ter chegado nessa última rodada classificado já, mas faz parte do trabalho. A gente oscilou, como eu venho falando, mas tenho certeza que esse último jogo vai ser a nossa classificação e vai ser um campeonato novo pela frente. Tem algum adversário na próxima fase que vocês não gostaram de enfrentar por jogarem até jogarem com eles na primeira fase, sendo esse tipo de jogo assim, ah, esse time é mais fechado, não seria legal, não preferiram tentar ter um time de joga mais aberta? Não, acho que não. A próxima fase é um novo campeonato, se Deus quiser a gente vai classificar e o adversário que vem a gente tem que encarar, tem que trabalhar para se sair bem. Fábio, você, a próxima fase é um novo campeonato e nessa fase você ficou infeliz com a campanha do Figueirense. Na próxima fase a gente vai ver um novo Figueirense também, o que consegue agradar um pouco mais? Mais tempo de trabalho, a gente vai trabalhar e vai para melhorar e aprimorar mais ainda a situação e vai melhorar, tenho certeza. Fábio, se o Figueirense não se classificar, vão ser quase dois meses até a próxima partida que seria pela Série C e aí seria um calendário que não é nem perto do ideal, como pensam no contemporâneo. Vocês pensam nessa possibilidade, o que passa também pela cabeça de não estar classificado pela próxima fase? Não, desde o começo do campeonato não passa isso pela nossa cabeça, o nosso objetivo, o nosso foco é na classificação e como eu falei, a gente vai chegar no sábado e vai buscar a nossa classificação lá.